Polícia Federal, Delegado, SESP 2012 Acerca das atribuições da Polícia Federal, julgue o item a seguir A Polícia Federal dispõe de competência para proceder à investigação de infrações penais cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional exigindo-se repressão uniforme E aí? A Polícia Federal dispõe de competência para proceder à investigação de infrações penais cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional exigindo, portanto, uma repressão uniforme O item está certo A afirmativa está totalmente correta De novo, qual foi o dispositivo que eu já cansei de falar para vocês que vai cair na prova? O artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1 Uma questão aqui, ó, totalmente literal Eu vou ler de novo Eu vou ler tantas vezes esse parágrafo 1º, inciso 1 que ninguém vai errar no dia do concurso, tá? Então, olha só A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira destina-se a 1. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo se dispuser em lei Então, ó, tá aí, literalidade, ó é interestadual, é internacional exige repressão uniforme Polícia Federal, tá? Não tem como errar a questão de número 2 o item está certo, correto Vamos lá